Uma formatura militar marcou as festividades do aniversário do 23º BI. A sonoridade contou com a presença de autoridades civis e militares. A história e a evolução do 23º BI foi lembrada. Hoje o batalhão possui um efetivo de 726 militares, com duas subunidades de fuzileiros e uma subunidade de apoio. Hoje também ele é voltado à formação. Tudo isso visa a formação do reservista do Exército Brasileiro, a formação do sargento de carreira, que vai integrar a nossa força terrestre daqui a muito pouco tempo, e a formação do oficial da reserva pelo nosso NPOR. Várias homenagens foram prestadas, inclusive, aos amigos do batalhão. Na oportunidade, membros da comunidade falaram da importância do Sentinela do Vale. O 23º BI é motivo de orgulho para todo o plumenalense. A gente tem uma alegria muito grande quando vem aqui e vê que o 23º BI continua com a sua escola de formação de pessoas, de líderes, de cidadãos, e o plumenal precisou e precisa muito do 23º BI. Nós, quando tivemos as nossas épocas de infortúnios em Blumenal, o 23º BI sempre esteve presente e todo plumenalense se orgulha muito desse batalhão. O batalhão é muito importante, só que só é visto nas horas da crise. Aí é acionado o nosso batalhão, então, num momento de tranquilidade, quase não se tem notícia e se vê o batalhão. Mas na hora que a população, a comunidade precisa, o braço forte e a mão amiga está pronto para defender. Nós encontramos em Blumenal, no Vale do Itajaí, o carinho e o amor dessa sociedade pelo nosso batalhão, que é parte da sociedade. Nossos soldados vivem em Blumenal, os nossos sargentos, os nossos oficiais, suas esposas trabalham e vivem em Blumenal. Então, eu me sinto realmente acolhido e muito bem recebido, juntamente com o nosso batalhão, na cidade de Blumenal e do Vale do Itajaí. O aniversário de 77 anos do 23º BI é nesta segunda-feira, mas a formatura ocorreu na sexta, devido aos compromissos anteriormente assumidos pela tropa. O aniversário de 77 anos do 23º BI é nesta segunda-feira, mas a formatura ocorreu na sexta-feira, mas a formatura ocorreu na sexta-feira. O aniversário de 77 anos do 23º BI é nesta segunda-feira, mas a formatura ocorreu na sexta-feira, mas a formatura ocorreu na sexta-feira. A formatura ocorreu na sexta-feira, mas a formatura ocorreu na sexta-feira, mas a formatura ocorreu na sexta-feira.